E nós estamos participando pela segunda vez já do INCOR, desse encontro dos coletores de seguros, que para nós é muito bom, tem bastante novidades para a nossa região, sempre a gente aprende bastante aqui. A gente tem nosso Twitter, a gente participou de uma campanha do CQCS, sempre tem bastante conteúdo, a gente segue eles e sempre tentando retweetar coisas que eles fazem. Hoje a gente ganhou essa promoção, ganhou um prêmio por estar participando do INCOR. E aí E aí